Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Michele, aqui a gente fala tudo sobre o universo de turismo aqui, lá no meu Instagram. Se você não me acompanha, me acompanhe lá, arroba micheleviaz. Porque lá você consegue acompanhar em tempo mais real do que aqui. E também no Instagram da agência, arroba mrxturismo, onde você pode personalizar os seus roteiros das suas viagens, pode viajar com a gente, se juntar aos nossos grupos, fazer passeios e muito mais. Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo as informações, caso você queira viajar com a gente, fazer o seu orçamento. Rio de Janeiro, Buenos Aires, Nova York, qualquer lugar do mundo, entre em contato com a nossa equipe especializada em preparar o seu roteiro personalizado para você viajar com muito mais conforto e segurança. Nesse vídeo em específico eu vou falar com as pessoas que estão vindo para o Rio de Janeiro e vão usar o transporte público para se locomover de alguma maneira aqui na cidade. Especificamente eu vou mostrar como andar de metrô no Rio de Janeiro. Já tem vídeo aqui no canal falando de BRT e outros transportes também, que eu vou deixar linkado aqui em cima. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o metrô carioca. Bom, o metrô do Rio de Janeiro possui três linhas em atividade. Eu vou pegar o metrô numa estação que fica na zona norte da cidade, no subúrbio, e eu vou sair da minha casa. Onde eu moro não tem metrô, então eu vou sair da minha casa, eu vou de Uber até uma estação de metrô e de lá eu vou pegar o metrô direto para o bairro do Catete, que a gente vai num teatro na Glória. Então a gente vai usar o metrô para isso. Você pode circular com o metrô pela zona sul do Rio de Janeiro. Também tem alguns bairros da zona norte que ele atende. Você também consegue usar o metrô para fazer baldeação com outros transportes públicos e se locomover pela cidade inteira. O que você tem aqui? Você tem que ter atenção ao sentido, se é Botafogo ou se é Fabuna, nesse caso aqui a gente vai para Botafogo, o metrô acabou de chegar, então a gente vai correr para pegar aqui. Nós estamos aqui dentro de metrô e tem uma coisa aqui, é muita curiosidade, se a gente não sabe, mas o metrô do Rio é bem no Rio, olha só. As vezes a gente tem referência de metrôs como de Nova Iorque, por exemplo, mas o do Rio é o primeiro circuito, mas o do Rio é o primeiro circuito, mas o do Rio é o primeiro circuito de Nova Iorque. A minha família é a passagem para R$ 750, você pode pagar direto com seus créditos por débito ou também com seus créditos que estão no metrô. E agora a gente está indo lá na Estação do Catete para mostrar o que é que vai. A gente está agora na Estação do Catete, eu estou tentando falar mais alto porque está chegando o horário de pico, já começou o movimento aqui. Atualmente o metrô do Rio tem três linhas funcionando, L1, L2 e L4. A linha L1 é uma das mais antigas, ela pega Uruguai, Tijuca e ela agora se juntou com a L4 e ela vai até o Rio de Janeiro da Barra. A L1 não é... uma agulha, não? E chega, eu estou saindo do fogo. Estava começando de novo? Atualmente o metrô tem três linhas funcionando, L1, L2 e L4. A L1 é a linha mais antiga, ela começa lá no Uruguai, Tijuca e hoje ela se junta com a linha 4 e vai até a Barra da Tijuca, na Estação Jardim Oceano. E a linha 2, ela vai dar vacuna até Botafogo. Então se você precisar complementar a sua viagem, você pode ir em Botafogo fazer a troca ou em outra estação fazer a troca de linha onde elas tenham comunicação. Você também pode pegar as três da Supervia, VLT, ônibus e o metrô super físico. Então o metrô te leva pra quase todos os lugares do Rio de Janeiro, não pra todos. Mas dá pra andar de transporte público fazendo as paudeações devidas e também as complementações com outros transportes que eu esqueci de mencionar, o VLT e o BRT. Algumas estações possuem bicicletário, onde você pode deixar a sua bicicleta e seguir sua viagem de metrô. E também aos sábados e domingos o metrô tá com a promoção, que eu vi agora na televisãozinha que passa dentro do transporte, né? Dentro do metrô, que crianças de até 12 anos, uma criança tem gratuidade acompanhada de pai ou mãe. Ou do responsável em geral aos sábados e domingos. Mas aí você consulta essa promoção quando você for usar. Você pode comprar sua passagem através dessas maquininhas ou também tem o bichê com atendimento presencial. E aí, o que você achou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como funciona o metrô aqui. E te ajude a se locomover pela cidade. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Se gostou, curte e compartilha, porque isso me ajuda muito a entender que é um conteúdo relevante. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque sempre que eu subir um vídeo por aqui, o YouTube te avisa por aí. Beijo e até o próximo vídeo.